Para essa grande discussão de como e quem nós queremos como candidato, como queremos que governe a nossa cidade. Essa é a grande mensagem e tenho a certeza que todos nós, como eu, que vieram e estamos unidos nessas eleições, estamos aqui mobilizados, de coração. Não aceitamos qualquer tipo de gerência. Acima de tudo, não aceitamos pacote, não aceitamos qualquer tipo de acordo obscuro. Nós vamos às urnas e vamos de peito aberto, porque acreditamos na mensagem do nosso partido. Viva o PSTV, viva os tucanos e as tucanas da nossa cidade. Obrigado, Leonardo. Obrigado de coração.